Alô Julia Nunes, um beijo destilizado, feliz aniversário, Deus te dê muita saúde e paz nessa data querida, valeu! Oi Julia, tô aqui pra te desejar feliz aniversário nesses seus 15 anos, fiquei um pouco triste, você não me convidou pra festa, mas tudo bem, então fica aqui o meu beijo, tá? Feliz aniversário! E aí Julia Nunes, tudo bem? Feliz aniversário, feliz 15 anos, né? Que sua vida seja repleta de saúde e aqui vai um abraço do pegador, então sucesso na sua vida! Olá Julia, tudo bem? A gente tá aqui pra te desejar os parabéns pelos seus 15 anos, que Deus continue abençoando, que você continue sempre sendo essa menina linda, cheia de vida, Dessa família linda que você tem! Saúde, paz e felicidade pra você, Julia! Beijão, querida! Oi Julia Nunes, tudo bem? Então ó, um beijo especial pra você, parabéns pelos seus 15 anos, tomara que seja uma grande festa em Pato da Paraíba, tomara que a gente se encontre em breve! Beijo, parabéns Julia! Oi Julia Nunes, feliz aniversário pra você, que Deus te abençoe, sempre tô aqui pra mandar um beijão pra você, de feliz aniversário, 15 aninhos, que Deus te abençoe, beijo meu! Tchau, tchau!